William, primeiramente. Fala Thiagão. Muito obrigado por me receber aqui na Citar. Que isso, cara. Cara, eu e o William a gente se conheceu pelo LinkedIn, cara, um dia estávamos lá almoçando juntos e tal, e começamos a trocar muita experiência, o William participou de um dos bootcamps, né? Foi aqui do Rio. A primeira versão aqui do Rio. E, cara, quem é o William, apresenta um pouco a Citar Telecom para a galera que acompanha o Growth Machine e conta um pouco do que vocês fazem, o que vocês estão fazendo aqui. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o William Monteiro, sou diretor comercial aqui da Citar Telecom. A Citar é uma operadora de telefone e de internet. Nós entregamos soluções, né, de voz e de dados. Hoje o nosso foco está no segmento corporativo e nós atuamos aí em cidades, né? A gente atuando aqui no Rio de Janeiro, atua em São Paulo, está atuando em Campinas. E o nosso principal desafio hoje aí é transformar a equipe comercial que nós temos hoje aí e transformar eles em alto desempenho. Assim, o desafio do Telecom, Banda Larga, Corporate, é que não tem jeito. Vocês precisam ser field sales, só que vocês não têm um ticket tão alto, né? É, eu acho que o grande desafio é que ninguém quer receber vendedor de Telecom. Quando você, quando a pessoa da minha equipe do SDR liga para algum cliente, a pessoa tem que ser muito boa. Então, ah, eu quero marcar uma reunião, eu quero marcar um contato. Todo mundo já tem, primeiro? Todo mundo já tem, já tem várias empresas. Teve um cliente que a gente visitou essa semana, que a gente falou assim, olha, você é a terceira pessoa que veio aqui hoje. Caraca. Já está todo mundo meio que de saco cheio. Muito oceano vermelho, né? É, e só que Telecom, o nosso é focado, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente foca muito no segmento corporativo para link dedicado, para soluções de telefonia, para soluções de Wi-Fi. E aí, às vezes, o cliente recebe lá uma ligação de uma pessoa que quer vender uma linha móvel, quer vender um outro tipo de serviço de telecomunicações e não quer nem ouvir o que a gente faz. Não quer nem ouvir o que a gente vende. E aí, o principal nosso desafio é isso. Primeira barreira. Cara, assim, eu sei que é difícil o que vocês estão fazendo, mas, por outro lado, você tem uma vantagem absurda, porque é difícil você ver um escritório que a internet funciona. E que acompanha os lives da Grupo, mas eu vejo o que eu sofro com a internet pelo Brasil, né, cara? Então, isso é um ponto que você consegue bater muito forte, né? Não, a gente bate muito forte e o que a gente se especializou também, né? A gente passa muito para a equipe de vendas. Não é só a venda do link de internet em si. Você sabe disso que você passou lá no seu antigo projeto. Às vezes, não é culpa nem da operadora. É culpa, às vezes, de um Wi-Fi, é culpa de um equipamento, é culpa de algo que alguém precisa lá e passar aquela informação. Ensinar que, olha, isso aqui dentro da sua estrutura está errado. E hoje, na minha equipe de vendas aqui, a gente treina a pessoa para chegar lá e identificar. Hoje mesmo, eu estava conversando com o cliente, a gente trocou algumas mensagens no WhatsApp e depois eu liguei para ele, que ele estava reclamando que tinha um problema lá na operação de um cliente dele, né? Ele é mantenedor disso. E na conversa, a gente já identificou que o problema é no Wi-Fi. Então, na segunda-feira, a gente vai ter uma visita lá para verificar essa estrutura do Wi-Fi. E tem casos que a gente até fornece o equipamento para o cliente. Então, a gente saiu daquela de entregar o serviço, ah, entrega o meu serviço aqui, está funcionando aqui, estou virando das costas, estou indo embora. A gente tenta entender mesmo o que ele passa no dia a dia, qual é o problema dele, para resolver essa questão de telefone e internet. Legal, legal. Cara, antes da gente começar, você estava comentando um pouco sobre a transformação que você fez, né? Que era uma equipe comercial mais tradicional, numa pegada tradicional. E você hoje está implantando a lógica de especialização de função, de KPIs, de métrica. Conta um pouco para a gente como é que foi essa... Isso é uma dor muito forte da galera que acompanha a Growth Machine. A galera está no modelo de vendas que não está performando, que não está trazendo resultado. Eu sei que você está ainda no meio desse processo, ainda não chegou onde você quer, mas conta o que era a operação quando você pegou e o que você está fazendo. Tá, como que era a operação? A operação, ela já veio com... Já tinha um pouco de uma estrutura de uma inteligência comercial, né? Já tinha isso formado, já tinha algumas pessoas trabalhando ali com vendas, mas não tinha um processo muito claro de venda. Eles não entendiam todo o processo de venda. Não entendiam que primeiro você tinha que marcar essa reunião, que não podia não dar nenhum preço por telefone ou por e-mail, que antes de você ofertar qualquer coisa, você precisa vender, precisa entender, porque é uma venda consultiva. Então a gente teve que formatar tudo isso. Então hoje na equipe nós temos um pessoal lá, um time de SDRs, onde fazem toda a parte da qualificação desse líder. Prospecção. Fazem contato à prospecção para entender mesmo, para qualificar. Não adianta eu também tentar marcar uma reunião, uma visita com o cara que não quer me receber. Às vezes o cara é ruim até para o cliente, porque ele não tem... Às vezes não tem o ticket para me receber, não tem local para me receber. E às vezes você fica insistindo ali com o cliente em uma reunião, um contato de que o cara não é do seu perfil. Então a gente qualifica isso, tem essa equipe fazendo isso. E aí você tem uma outra equipe de executivos de venda, que aí esses caras são focados e treinados para ir até o cliente e apresentar a empresa. Porque acredito que você, quando visitou aqui a CITAR, você tem hoje uma visão diferente até da gente, até por causa de estrutura. As pessoas, por a gente não ser tão conhecido no mercado, acho que a gente tem uma estrutura muito pequena. Acho que as operadoras grandes são as tradicionais mesmo. E quando um vendedor meu, uma pessoa da minha equipe, ela entra em contato com esse cliente e ele não conhece ainda CITAR-TRECOM, às vezes já tem até uma barreira ali por você ainda não conhecer a marca. E aí quando você conhece, você consegue passar para o cliente toda essa estrutura que nós temos, todo o nosso foco, mesmo no atendimento empresarial dele, aí muda completamente o cenário. Ele já te recebe de outra forma. Legal, legal. E hoje, me conta o que você tem de estrutura. Quantos SDRs? Qual o tamanho do teu time? E o que você está usando de ferramenta para fazer esse processo de vendas mais orientado à métrica? Tá. Hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro, nós estamos com três SDRs, três SDRs na qualificação, mesmo no contato. Hoje o nosso trabalho é muito segmentado, hoje eu não tenho uma capilaridade muito grande no Rio de Janeiro, então eu entro nos principais prédios comerciais e trabalho naqueles principais prédios, é como se fosse ali, eu estou sempre ali conquistando o território, então a gente sabe quais são os clientes que estão ali dentro e é o que em algum momento eles vão vir e se tornar ali clientes da Cidade Telecom e a gente fica acompanhando, fica ali na conquista do território. Então esses SDRs ficam ali trabalhando nesse contato para passar para essa parte do executivo de vendas. Hoje nós temos oito pessoas que trabalham diretamente na parte de venda e aí eu tenho o Nacife na minha gerência, você conhece, e eu trabalhando nessa estrutura toda comercial e agora, a partir desse mês, a gente está também montando a estrutura comercial só lá para Campinas. A gente só tem uma pessoa lá, uma assistente de vendas em Campinas, mas a gente vai replicar o que a gente montou aqui no Rio de Janeiro, nós vamos replicar lá para Campinas. Então a gente vai ter um investimento bastante grande nesse segundo, finalzinho aí do primeiro semestre para o segundo semestre em Campinas. Legal. E o que você hoje tem de ferramenta? O que você está usando ali de CRM? Você usou alguma coisa para qualificar? Como é que você está criando lista? Como é que está esse teu trabalho? Então hoje o nosso trabalho a gente já tem o CRM, hoje a gente tem Pipe Drive e na parte de criação de lista, a gente já tem muito contato, a gente já tem muita referência dos clientes que estão dentro daqueles prédios e aí essa referência vai desde às vezes um nome que o vendedor executivo de vendas traz, o nome da empresa que está no quadro ou uma pesquisa no Google ou até uma pesquisa de algum outro sistema ali de banco de dados para você identificar quais empresas estão registradas ali naquele endereço. a partir desse insumo que a gente já tem bastante que aí é o trabalho do SDR para pesquisar LinkedIn para entender quem são os decisores que aí a partir desse momento dos decisores ela vai fazer aquele contato já direcionado direto eu quero falar com o Tiago Reis o que você ligar lá para a recepcionista eu quero falar com o responsável de TI eu quero falar com o pessoal da administrativa eu vou direto para a pessoa e aí a partir desse contato vai gerar essa reunião para a parte de cadência a gente está fechando isso a gente entendeu que é necessário ter alguma solução ainda nada mas por que a gente entendeu que é muito importante isso? tem clientes que a gente visita que o cliente está com prazo contratual de 12 meses de um ano de 12 meses, um ano, dois anos e aí com isso a gente tem que colocar esse cara numa cadência para que ele também não se esqueça dessa tarefa para acabar esse período do contratual para acabar esse período e ele lembrar olha, vou cotar com a CITAR porque no modelo anterior eu visitava esse lead fazia essa reunião tem um contrato aí de um ano, um ano e meio isso se perdia? isso se perdia e você não trabalhava mais aquela oportunidade a gente entendeu que é primordial a gente precisa ter isso para o cliente estar sempre ali e em algum momento receber uma comunicação nossa legal cara, quem vai migrar de uma venda tradicional para uma venda 2.0 receita previsível um pouco do que eu ensino no canal tem vários desafios tem o desafio de sensibilizar a diretoria e os fundadores tem o desafio de conseguir mudar o time tem o desafio de conseguir efetivamente implementar cara, como é que você conseguiu superar? isso é um ponto que a galera que acompanha o Growth Machine tem uma dificuldade muito grande William, quem vai implementar a máquina tem vários desafios muitas empresas, a diretoria mais tradicional não acredita que isso pode fazer diferença você tem o time que está acostumado a fazer de uma maneira há muito tempo e aí você vai falar para o cara, para o vendedor que ganha dinheiro a maior parte da receita dele vem do trabalho dele você vai falar que ele vai fazer diferente tem essa combinação de processo, conhecimento, ferramenta cara, onde você entende que foi mais difícil e como é que você fez para superar cada um desses desafios? tá, na verdade a dificuldade do desafio é diário a gente entende e eu tenho a certeza de que é processo venda é processo não dá mais para ter aquele modo antigo de falar que vendedor ah, o vendedor vende até para Esquimó o cara é bom de venda, o cara é bom de lábia a gente entende que não tem isso pelo menos no nosso segmento em todos os relatórios, todos os indicadores que a gente pega qualquer fase da nossa negociação quando a gente não atende aquela fase acaba dando errado então hoje eu tenho certinho o que eu preciso fazer nessa venda então foi dificuldade às vezes para mostrar para o investidor que isso é preciso, isso é necessário e você provar porque quando você muda tudo você tem uma barreira muito grande você tem às vezes até reclamações de pessoas que trabalhavam na equipe de uma forma antiga e não querem trabalhar do novo formato então você tem também o desafio de trazer pessoas novas e aí você trazendo pessoas novas você vai implantar uma nova você vai capacitar do zero você vai colocar uma nova cultura e o que eu sempre falo e a gente falou todo o processo de entrevistas e o Nassif que é o gerente do meu time também ele fala isso e a gente tem um sentimento e o meu sentimento dele é igual o nosso principal desafio é formar pessoas a gente não está aqui hoje no projeto não é aquele ah, é grana, é grana a gente tem que aumentar o faturamento da empresa? mas o nosso grande desafio, o nosso grande gás para continuar todo dia aqui é formar pessoas quando a gente pega uma pessoa que não estava batendo meta ou que a meta dela era muito pequena que você dobrou e essa pessoa seguindo o processo está batendo meta conseguiu superar essa meta cara, a satisfação é muito grande você fica muito pilhado nisso então acho que o grande desafio é tudo isso é você conseguir transmitir esse sentimento para o time para toda a equipe e que as pessoas comprem mesmo isso você olha para o cara e vê outra pessoa você vê o cara mais feliz, o cara mais contente é um outro profissional cara, animal é muito legal ouvir que alguém coloca isso em prática e que está conseguindo ter resultado porque é difícil, né? quando você olha de fora e fala assim cara, pô, ainda mais assim você está num negócio tradicional oceano vermelho concorrendo pra caramba no mercado onde você está lutando com caras que tem muito mais grana que você e você ali dando porrada no mercado e conseguindo entrar e mesmo assim fazendo toda essa mudança cara, tipo assim, putz parabéns, cara, parabéns mesmo não, legal e assim a minha grande satisfação é é do time que nós temos hoje é do time que a gente está formando às vezes é muito às vezes você vai fazer uma firula vai fazer uma graça para falar bem do time mas não o time que a gente conseguiu formar são pessoas que acreditaram desde o início do próprio nosso treinamento de vendas eles do treinamento de como foi conduzido no final do treinamento eles deram parabéns eles gostaram e a gente vê que não adianta não adianta não acompanhar o time não adianta não ter um processo de venda e achar que o cara o vendedor tem que ir pra campo o vendedor tem que ir pra rua e que alguns pensam até que o vendedor não precisa nem ter mesa no escritório porque o vendedor tem que ficar na rua e não ter essa estratégia então a nossa principal satisfação é quando a gente vê o avanço de cada pessoa da equipe cada pessoa da equipe dia a dia ali aprendendo aprendendo mais legal cara, eu tenho recebido muito feedback da galera que acompanha a Glock Machine que fez o Bootcamp ou que simplesmente me acompanha no LinkedIn e você foi em um dos primeiros Bootcamps e cara, eu queria entender o quanto que esse conteúdo realmente te ajudou o quanto que isso está fazendo diferença pra vocês se você viu alguma coisa nova ali ou se tudo que eu falei já era muito batido me conta um pouco sobre a tua experiência é legal e minha experiência foi muito boa porque no Bootcamp você me convidou não foi algo que eu busquei eu lembro que você mandou uma mensagem e falou William, tem uma vaga aqui você quer participar? eu, pô, quero quero participar sim então não foi algo que eu conhecia que eu estava buscando não estava no meu radar isso e quando eu participei do Bootcamp junto com essa outra pessoa do meu time o Nassif que quando nós saímos do Bootcamp a gente falou cara, a gente tem muita coisa 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 e as coisas que a gente já fazia no dia a dia tem coisas que já estavam presentes na nossa negociação no nosso dia a dia no nosso fórum de trabalho só que a gente entendeu que existia técnica para aquilo que já existia alguém fazendo aquilo de forma mais aprimorada porque até então a gente estava fazendo mas, pô, estava no automático não estava a gente não tinha essa preocupação de ter um processo mesmo de venda para aquilo de você seguir uma técnica de ter o time montado um time segmentado para isso um time segmentado para fazer outra coisa e aí o Bootcamp foi o que abriu tudo isso foi o que foi um divisor de águas aí para a gente nessa questão do planejamento comercial que legal, cara fico muito feliz de ouvir isso se você fosse dar uma dica para a galera que está em uma empresa mais tradicional que vê que o modelo de vendas dela não funciona mais e que precisa fazer essa migração cara, o que você acha que pode ser mais importante para elas nesse momento e como é que faz para sair do modelo que não está dando resultado para ir para esse modelo que você implementou que foi possível dobrar a meta de um dos vendedores acho que o primeiro ponto importante nisso tudo é você tem que ter um patrocínio interno você precisa conseguir vender internamente esse projeto e aqui nós conseguimos a gente tem aqui um investidor a gente tem uma diretoria que patrocina isso que é aberta a essas novas técnicas esses novos conhecimentos então você já tem o primeiro ponto aí você tem que ter a alta direção da empresa patrocinando isso depois disso você vai ler muito você vai acompanhar tem muito conteúdo hoje a gente vê no LinkedIn acho que a principal plataforma que a gente acessa a nossa rede social profissional que a gente está vendo aí todo dia tem sempre um conteúdo importante tem sempre um insight importante e acho que dali é o pontapé para você começar a se planejar você começar a se estruturar comercialmente no seu planejamento de vendas planejamento da sua estrutura então no nosso caso o que foi o que ajudou muito foi a questão do bootcamp então o bootcamp foi onde a gente conseguiu ali se planejar cara eu preciso fazer isso, isso, isso talvez se você não participar se você não ter acesso a um conteúdo desse fique um pouco mais difícil porque você vai ver muito conteúdo de cada lado mas você não sabe como é que você organiza como é que você traz isso tudo para um único para um único saco então tem tudo isso mas dá para fazer legal uma coisa que eu provoco muito muita gente fica esperando estar pronto para começar a fazer tem que saber tudo tem que ter tudo não cara executa com o que você tem porque se você faz uma pequena melhoria no teu processo mesmo que você ainda não especializa as funções você já vai ver ganho e aí cada um desses pequenos ganhos vão te dando mais força para você defender mais e quando você vê o negócio você transformou primeiro eu queria te dar os parabéns a maneira como está estruturada a área comercial e todo o trabalho que você está fazendo conta com a gente do que você precisar a gente está aqui justamente para fazer a diferença deixa um alô para a galera que quiser conhecer a Citar aproveita e faz um jabá aí no canal tem um pouquinho de audiência legal então para quem quiser conhecer mais da Citar Telecom tem aí os canais aí na rede social quem quiser adicionar lá no LinkedIn eu vou deixar o LinkedIn do Willian aqui na descrição também e quem precisar está no Rio de Janeiro Campinas enfim precisar da nossa ajuda aí estamos à disposição valeu vem comigo